Olá, bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na Santa Paz de Cristo. Bonitas e bonitos! Já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo. Agradecendo a Deus e a você, meu amigo, minha amiga que está sempre por aqui. Gente, na nossa aulinha de hoje, olha que lindeza que nós vamos estar fazendo juntas aí, ó, gente. Montando o nosso kit para o dia das mães, já fizemos porta-pano de prato, já fizemos o pano de prato, o peso de porta e agora a gente vai começar a trabalhar um tapete. E aí, eu resolvi fazer essa aula separada porque essa flor aqui, ela serve para várias ideias aí, várias aplicações, né? Não sei se você viu a nossa aula do barradinho, mas eu trabalhei nele com a linha poliprotileno, tá? Depois eu vou deixar aí fixado para vocês procurarem. Quem sabe você está trabalhando junto comigo nesse kit maravilhoso para a gente levantar o nosso dinheiro. Aí, o que eu estou trabalhando aqui no nosso kit? Estou usando esse bordô, meio vinho, sabe? É muito bonito, mas na câmera a cor não está aparecendo assim tão legal. Número 6, usei esse amarelo aqui, mas você vai usar o que você tiver e o que você quiser, ó. Raio de sol, mescladinho. Usei esse verde aqui, ó, que é o... Ai, gente, esqueci o nome dele, mas depois eu vou ver se eu deixo aí na descrição, tá? Porque o papel já foi-se embora. Pra mim, trabalhar esse, fazer esse trabalho, que eu trabalhei aqui no fio 6, eu usei a agulha número 3,5 desta vez. Usei também uma agulha mais fina pra mim estar introduzindo a minha pérola. Minha pérola aqui é a número 8, tá? Se eu não me engano, tá, gente? Mas, você vai usar fio, é, pérola, tudo que você tiver aí à mão e bora fazer comigo. Aí, eu vou deixar na descrição pra vocês todas as pecinhas que a gente já iniciou, né? Quem sabe você se anima a fazer comigo. Também quero convidar você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações pra você não perder nada do que eu postar aqui. Já entra no vídeo, já deixa aquele joinha. Se você gostar dessa ideia, compartilha aí pra que mais pessoas cheguem por aqui e façam o nosso canal crescer. Também quero pedir pra você que puder estar apoiando o nosso canal crochê da van por apenas 2,99 sendo o nosso membro. Agora, se você não puder ser o meu membro, seja o meu apoiador, assista meus vídeos, compartilhe, porque isso também você vai estar ajudando aí. Então, sem mais delongas, bora que bora, vem comigo, vamos fazer juntas mais uma peça aqui do nosso canal crochê da van. Olá, bonitas e bonitos! Olha só, hoje novidade, nosso trabalhinho, estas lindas flores que tá dando junção aí o nosso kit dia das mães, hoje versão canhoto. Bora que bora, vem fazer comigo? Já deixa aquele joinha. Olha, bonitas e bonitos, nós vamos começar aqui pelo nosso anelzinho mágico. Se você tiver dificuldade aí no anel mágico, eu te aconselho a fazer cinco correntinhas, fechar, fazer uma bolinha e trabalhar como eu vou trabalhar. Mas é bem simples pra você que é iniciante aí na arte do crochê, tá? Ó, eu vou segurar esse fio aqui, não vou cortar ele, tá? Durante todo o nosso trabalho, só no finalzinho que a gente vai cortar. Vou laçar, esse fio tá vindo lá do nosso noviro, ó. Vou puxar, já virou uma bolinha. Aí, agora aqui, eu vou começar. Um ponto baixo, uma, duas correntinhas. Vou laçar e vou fazer aqui um total de dezesseis pontinhos altos contando com as minhas correntinhas. Então, vamos fazer dezesseis pontinhos altos contando com as nossas correntinhas. E a gente se encontra no final da carreira. Olha, bonitas e bonitos, já fiz aqui um total de dezesseis pontos altos contando com as nossas correntinhas que deu a altura do nosso primeiro ponto alto, certo? Vou puxar esse fio aqui, depois eu vou puxar ele melhor. Vou fechar aqui, ó, no pezinho da onde eu iniciei aquelas correntinhas, fechei. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Fiz a minha quarta correntinha, eu vou pular esse pontinho, vou vir no próximo ponto, ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular esse pontinho, vou vir no próximo ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas, vou pular um de base, vou vir no próximo ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Vou pular o próximo e vou prosseguir fazendo isso por toda a minha carreira. No total, nós vamos ficar com oito argolinhas aqui de quatro correntinhas. Veja se seu ponto com quatro é muito, se você colocar três também não vai dar nada, tá? E a gente vai fazer isso por toda a nossa volta e a gente vai se encontrar aqui, ó, no finalzinho da nossa carreira. Olha, bonitas e bonitos, já fiz todas as minhas argolinhas. Eu fiquei com um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e a oitava que eu vou fechar com você. Vou fechar aqui, ó, bem no pezinho, aonde eu iniciei as minhas correntinhas, certo? E agora, eu já posso cortar esse fiozinho, porque eu vou trabalhar aqui, isso aqui é o miolo da nossa flor. Esse fio aqui, a gente não vai cortar ele, tá? Só a frente do trabalho. Tá fechado, o nosso miolo tá preparado, puxei ele mais, depois eu vou, a gente vai ajeitar aí ele, a gente tá colocando a pérola, que a pérola também é você que vai resolver se você vai colocar ou não. Agora, eu vou prender esse fio aqui, né, que eu tô trabalhando nesse kit Dia das Mães. Tô usando esse aqui, vou trabalhar em vários trabalhos aí, ó. Vou prender aqui, em qualquer argolinha, prendam da forma que vocês estão acostumadas, tá? Amarrei, fiz um nozinho mesmo. Vou buscar esse fio, fiz um ponto baixo. Um ponto baixo, uma correntinha, laço meu fio, faço um ponto alto. Laço novamente, outro ponto alto. Então, nós já temos aqui, ó, um ponto baixo, uma correntinha, dois pontinhos altos. Agora, eu vou laçar uma, duas, vou vir no mesmo espacinho, vou fazer um ponto alto duplo. Tirei uma, tiro duas, três. Vou fazer uma correntinha, vou laçar duas vezes, ó. Venho no mesmo espacinho, puxo uma, puxo duas, puxo três. Então, aqui, nós ficamos com dois pontos altos, um ponto alto duplo, uma correntinha, um ponto alto duplo. Vou vir no mesmo espaço, lacei, ponto alto. Lacei, mesmo espaço, ponto alto. Uma correntinha, mesmo espacinho, prendo com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, eu não vou fazer correntinha, eu já vou vir pro próximo espacinho, e vou repetir. Ó, um ponto baixo, uma correntinha, laço, um ponto alto, novamente, outro ponto alto, laço uma, duas. Venho no mesmo lugar, tiro uma, tiro duas, tiro três. Perdão, gente, fiz dois aqui de uma vez. Ó, ponto alto duplo. Vou biei aqui, mas eu não vou apagar, tá? Dois pontos altos, simples, e um ponto alto duplo. Uma correntinha, laço novamente, ó, duas vezes, faço o meu segundo ponto alto duplo. Laço, ponto alto. Novamente, laço, ponto alto. Uma correntinha, venho no mesmo espacinho, prendo com ponto baixo. Então, vai ficando assim as nossas pérolas, tá? Pérolas, é ótimo, né? Pétalas. Dois pontos baixos, um ponto alto duplo, uma correntinha de espaçamento. E a gente faz do mesmo a coisa que a gente fez de um lado, a gente faz do outro. Passa pra outra argolinha, não faz correntinha, e bora que bora. Olha, bonitas e bonitos, já fiz toda a minha volta. Você vai ter uma impressão aí, que a sua flor está embabadando, tá? Mas fica tranquila, que é assim mesmo. Depois você vai ver aí, né, como que fica bacana esse trabalho. Ó, já fechei aqui com ponto baixo, vou fechar aqui, ó. Bem no pezinho da minha outra pétala. Ponto baixo. Vou caminhar aqui, ó, nessa pétala aqui, ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha pra me dar altura, tá? E até pra não ficar repuxada, chegar onde eu quero. Aí, vocês se lembram que nós tínhamos aqui, dois pontinhos alto duplo? Então, agora a gente vai trabalhar por detrás dele, pra gente tá intercalando as nossas pétalas, ó. Vou pegar, vou introduzir minha agulha aqui, ó. No primeiro, não vou pegar lá pra frente, não. É atrás. Vou vir no segundo, introduzo, puxo, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Veja se com quatro fica bom pra você, tá? Vou vindo aqui, ó. Na próxima pétala, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar um fiozinho desse, um fiozinho deste. Que é do nosso pontinho alto duplo. Prende, ponto baixo, certo? Vou fazer novamente a mesma coisa. Um, dois, três, quatro. E vou vir pra próxima. E vou pegar de novo aqui, ó. Vou pegar um pontinho, um fiozinho do meu pontinho, ponto alto duplo desse lado, e o outro deste lado. Vou prender, ponto baixo. E agora, nós vamos ficar com oito argolinhas por detrás das nossas pétalas. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, já fiz aqui o meu total de oito argolinhas, certo? Vou fechar minha última aqui junto com você. Vou fechar aqui, ó. Bem naquela correntinha que a gente fez pra dar altura. Com ponto baixo. E olha só como que a flor já deu aquela assentada. Agora, a gente vai entrar aqui, ó. Dentro desse espacinho, ponto baixo. Uma correntinha. Laço o fio, um ponto alto. Novamente, ponto alto. Vou laçar minha agulha. Vou fazer novamente ponto alto. Vou laçar uma, duas. Tiro uma, tiro duas, tiro três. Uma correntinha. Vou laçar uma, duas. No mesmo espacinho. No mesmo espacinho, vou tirar uma, tiro duas, tiro três. Laço novamente. Um, dois, três pontinhos alto. E vai ficando assim. Uma correntinha. Mesmo lugar. Ponto baixo. Olha a nossa primeira pétala da segunda carreira. Venho pra cá. Ponto baixo. Uma correntinha. Laço. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Então, eu já tenho aqui. Três pontinhos altos. Um ponto baixo. Uma correntinha. Vou laçar uma, duas. Ponto alto duplo. E aí, gente. Todas as nossas pétalas, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Nós vamos fazer por toda a volta. Como é uma repetição, né? Não tem necessidade da gente ficar aqui repetindo, né? Até pro vídeo não ficar tão longo. Olha. Ponto baixo. Correntinha. Um, dois, três pontos altos. É a mesma coisa da parte de baixo. Porém, a gente aumentou aqui um pontinho alto. Certo? Então, eu vou fazer o meu aqui. Do mesma forma que eu fiz esse. E a gente vai se encontrar aqui. No finalzinho da nossa carreira. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Olha. Já fiz todas as minhas pétalazinhas. Ó. Fiz o meu pontinho baixo aqui. Certo? A minha correntinha. Pra... E vou fechar aqui, ó. No pezinho. Da onde eu iniciei o meu trabalho. Com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha pra me dar altura. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, que a gente fez aquelas argolinhas. Prendo no ponto baixo aqui, naqueles pontos altos duplo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir pra cá, ó. Vou pegar aqui. Eu tenho os dois pontos altos duplo. Vou introduzir minha agulha no fiozinho de um. No fiozinho do outro. Sem pegar lá na frente, tá? Sem demarcar lá na frente do trabalho. Vou prender ponto baixo. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro. Vou vir pra próxima pétala. Vou procurar aqui, ó. Onde está os meus dois pontos altos duplo. E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um fiozinho desse e um fiozinho desse. Certo? E vou fechar ponto baixo. E aí, eu vou ficar com um total de oito argolinhas, tá? Com quatro correntinhas. Então, bora lá. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Olha, já fiz toda a minha volta. Vou fechar aqui com você, ó. Naquela correntinha, tá? Ponto. Baixo. Fechei com ponto baixo. Agora, eu vou cortar esse fio. E vou usar agora esse verde aqui, que é a cor que eu estou usando aí no nosso trabalho do nosso kit, tá, gente? Essa flor aqui vai ser pra gente fazer o nosso tapete. E outros trabalhos que eu vou trazer à frente aí, tá? Vou introduzir minha agulha aqui, vou amarrar, você amarra aí, prenda aí do modo que você está acostumado com o verde da sua escolha. Fiz um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir no mesmo lugar, ponto alto. Novamente, ponto alto. Uma, duas. Vou laçar minha agulha, vou vir aqui dentro. Vou fazer um lequezinho de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Uma correntinha, venho na minha próxima argolinha, faço um, dois e três. Uma correntinha, venho na próxima, um, dois e três pontos altos. Ó, uma, eita, uma, duas correntinhas. No mesmo lugar, eu vou fazer o meu leque de um, dois e três pontinhos altos. Uma correntinha, vou vir pro próximo quadradinho de três pontinhos altos. E assim vai ser a nossa repetição. Em uma argola, você vai fazer um leque de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Uma correntinha, próxima argolinha, três pontinhos altos. Faz uma correntinha de separação. Na próxima, você vai fazer o lequezinho. Então, bora lá. Voltei aqui, bonitas e bonitos. Gente, coloquei duas aqui. Tinha falado pra colocar uma, mas aí, como eu continuei a trabalhar, não ficou legal com duas, tá? Com uma. Pode colocar aí, mas isso aí, você tem que ver a extensão do seu ponto, né? Pra poder dar certo. Aí, eu já fiz aqui duas correntinhas. Olha só como é que fica atrás, tá? Vou prender aqui, ó. No pezinho do meu ponto, que é aquelas correntinhas. Eita, lelê. Ponto baixo. E ficou assim. Agora, eu vou caminhar aqui, ó. Vou no primeiro. Vou no próximo. Cheguei aqui no espaço de correntinha. Se você quiser fazer essa base aqui, dessa flor quadrada, você vai continuar fazendo essa mesma versão aqui, né? Leque. Aqui nos espaços, você vai colocar três pontos. Mas o que eu quero não é isso, tá? O que eu quero... A gente vai tá fazendo aquela folhinha. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou voltar aqui, ó. Dentro do meu espacinho, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Volto aqui, dentro do meu leque, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto dentro do meu espaço, ponto baixo. E vai ficando assim, ó. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Eu vou pular, todo mundo aqui, ó. Fiz três correntinhas. Veja se com três também pra você dar. Vou vir aqui, ó. Vou deixar esse pontinho sem trabalhar. Vou vir no meio. No caso aqui, é o segundo ponto alto. Daqueles três da carreira anterior. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto aqui, ó. No mesmo pontinho, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E eu vou voltar aqui. No mesmo lugar, prender ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Seis, perdão. É cinco correntinhas. Vou prender ponto baixo. Aí, eu vou fazer uma, duas, três. Vou voltar aqui, ó. Pro meu leque. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Por quê? Quando a gente for trabalhar o nosso tapete, né? Que isso aqui é a base pra gente começar o nosso tapete. Mas eu separei a aula pra ficar menor, né? E aí, nós vamos fazer a base dela aqui. A gente vai trabalhar aqui, ó. Nessas argolas, tá? Então, vou fazer o meu aqui. Por toda a volta. A gente se encontra aqui no finalzinho da nossa carreira. Olha, bonitas e bonitos. Que lindeza que fica isso daqui, né, gente? Já fiz as minhas três correntinhas. Ó, vou prender aqui. Cuida pra você não prender aqui, ó. Tá? Vou prender aqui no meu primeiro ponto alto da carreira anterior. No caso, é no leque, tá? Ponto baixo. E olha só que lindeza que fica isso daqui. Você que for fazer comigo, tá? O tapete. Você vê aí qual o tamanho que você vai querer fazer. Se com duas ou com três. Eu vou trazer... Próxima aula nossa será o tapete. E eu vou colocar três florzinhas no meu, tá? E aí, eu vou colocar agora aqui. Vou cortar esse fio. E, gente, essa ideia dessa flor aqui. Ela também não vai servir só pra gente fazer o tapete, né? Vai servir pra várias e várias coisas. Se você quiser continuar, como eu falei, fazendo quadrado. Também fica legal. Ó, agora eu vou introduzir a minha pérola aqui no meio. A Vã não gosta de pérola em tapetes. Minha cliente pode não gostar. Beleza. Não coloca. Isso daí é de cada um, né, gente? Não posso falar pra vocês. Por quê? Tem pessoas, tem regiões que vendem as coisas legais aqui. Tem coisa que eu vendo. Tem coisa que você não vai vender aí na sua região, né? E aí, eu vou usar essa pérolazinha aqui, ó. Nossa companheira de tempos, número oito. Vou pegar essa agulha aqui mais fininha. Pra mim tá introduzindo aqui. Vou buscar, ó. Busquei o fio com a outra agulha, tá? Porque com essa aqui, ele vai desfiar. Mas aquela ali também não vai passar a minha pérola aqui. Passei a nossa pérola. Agora, eu volto pra essa daqui pra não desfiar o meu fiozinho. Vou buscar aqui, ó. Trago esse fio pra trás. E agora aqui, é aquela história. Se o teu fio tá grande e der pra você fazer um acabamento com a nossa agulha de tapeceiro, beleza. Tá? Eu até te aconselho se o seu tiver sobrado bastante aí, tá? Mas, eu vou fazer aqui o meu com agulha de crochê, ó. Eu venho trançando esse fio aqui. Dou, me certifico se a minha pérola ali tá certinha. Se ela tá certa, eu já venho puxando aqui, ó. Olha que maravilha, gente. Que fica isso. Tô apaixonada por esse trabalho de kit Dia das Mães. Nós vamos trazer várias pecinhas, tá? Se você ainda já perdeu a aula aí do porta-pano de prato, do pano de prato, que ficou um luxo, o peso de porta. Tudo isso aí compõe o nosso kit Dia das Mães, tá? E é legal. Ó. Já passei aqui. Um tanto que eu acho que vai tá preso aqui. Se eu me certifiquei que tá tudo certinho, ó. Minha pérola tá ali. Eu posso desfiar esse fio. Esse fio aqui é número seis. Amarrar ele, né? Dá um nozinho. Quem não confia nessas coisas pode tá colocando um pezinho de, um dedinho de cola. Que também... Aí, eu vou introduzir aqui de novo. E também é coisa que a pessoa vai se certificar. E aí, eu vou cortar esse fio também. Aqui, eu vou fazer o meu arremate, ó. Você também faça o seu. E vai ficar tudo topzera pra gente se encontrar na próxima aula. Que será o nosso tapete aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? De mais esse trabalho. Que é sempre feito com muito carinho. Muito amor. Dedicação pra vocês. Pois, olha a agulha aqui. Que tesoura boa, Jesus. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui no YouTube, depois das lives, é gravar passo a passo pra vocês. Isso aqui eu vou terminar com minha agulha de tapeceiro, que não está aqui a minha mão agora, nesse momento. Então, pra você que chegou comigo aqui até o final e ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilha aí com as suas amigas pra você ajudar o nosso canal a crescer. Então, pra você, um beijo grande, fiquem todos vocês na santa paz de Cristo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri